E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o Renault Sandero GT Line, um esportivado que a gente não pode chamar muito bem de esportivo, mas a Renault chama. Será que vale a pena pagar um pouquinho a mais do que a versão Zen por esse aqui? Te conto nesse vídeo depois da vinheta. O Sandero nos últimos tempos ganhou e perdeu algumas coisas, ganhou alguns itens a mais, porém perderam versões, hoje só é possível comprar ou o GT Line ou o Zen, e os dois são praticamente os mesmos, com exceção de alguns detalhes que fazem do GT Line com uma cara e uma sensação um pouco mais esportiva, mesmo não tendo esportividade, afinal ele é equipado com motor 1.0. Mas as novidades na linha 2021 é que tem agora o DRL aqui na frente, o GT Line mudou um pouco aqui embaixo no para-choque, a versão anterior tinha um spoiler aqui, tinha uma protuberância um pouco para frente, alguns gostam, alguns não, ele raspa um pouco mais, esse caso aqui não raspa não. Tem aqui em volta do parol de mira tudo cromado, então a gente tem bastante cromado aqui na frente também, além do logo, tem toda uma borda cromada. O capô, o resto, como sempre, a roda é uma roda de 16 polegadas. O que é estranho um pouco, porque se você entrar hoje no site da Renault, você não consegue comprar ele com essa roda, porém se você for na página que tem a propaganda do carro, que fala sobre como é o carro, tudo, mostra que ele vem com essa roda. Então é um pouco contraditório, não sei dizer se hoje é possível comprar ele com essa roda, mas essa unidade vem com essa roda bem bonita, que já vendei nas versões anteriores, uma roda de 16 polegadas de liga leve, pintada nessa cor cinza. As diferenças do GT-Line do normal, está aqui também na capa de retrovisor pintada em cinza, sem repetidor de seta. Aqui embaixo também tem essa saia lateral, e as próximas mudanças estão mais na traseira que na lateral, o que mais dá para perceber mesmo é essa saia aqui. E eu vou te mostrar agora ali atrás o que muda. As maiores mudanças se concentram aqui na parte de trás, onde a gente pode ver que tem essa máscara negra, que deixa o carro com visual realmente mais esportivo. Esse extrator falso, é claro, não tem nenhuma função aerodinâmica de verdade, mas que deixa um visual bem bonito, com essa parte também escurecida. Lembrando que não tem aqui nenhum tipo de escapamento aparente, poderia ter talvez, ficaria legal. E a inscrição GT-Line, junto com esse aerofólio aqui, faz com que essa traseira tenha uma aptidão mais, não off-road, esportiva. Lembra bastante o RS. Gente que não conhece muito de carro, olha de trás rápido, vai confundir sim com o Sander RS. Claro, tem diferenças, a roda é outra, a suspensão é outra. Além de que vem escrito também aqui, RS. Mas para os menos avisados, isso aqui vai enganar bastante. Não temos câmera de ré, mas pelo menos tem sensor de estacionamento. Coisa que eu mostro para você no próximo vídeo de comparativo com esse e um Sander 2019 também, GT-Line igualzinho a esse daqui. Que eu vou mostrar o que o 2019 tem, que o 21 não tem e vice-versa. Para mostrar se vale mais a pena você comprar um desse aqui, zero quilômetro ou um semi novo. Bom, uma outra vantagem desse carro também, está aqui ó, porta-malas. Está calor hoje, viu? Caramba! Fala, fala, fala! Dá até um... São 320 litros. É um espaço bem legal, realmente. Frente aos seus concorrentes, ele é razoavelmente maior. Tem um acabamento bom. Fica devendo aqui nessa parte que é na lata. E aqui também não tem nenhum tipo de acabamento. Mas ele tem um espaço legal, é amplo. O bocal de abertura aqui é bom mesmo. O ruim é que fica isso aqui solto, como se fosse um plástico meio saco de lixo. Mas isso você ainda consegue colocar em algum outro canto, alguma outra coisa. E aqui dentro a gente tem o estepe, na parte de baixo. Não é o mesmo pneu que vai ali fora, mas é a mesma medida. Tirando que esse aqui era o 15, lá fora era o 16. Mas o pneu é praticamente um pneu de rodagem normal. Não é aquele pneu fininho. Então pelo menos consegue ter um pouco mais de segurança, né? É um pouco melhor. Aqui vocês verem melhor um pouco o acabamento. Aqui tem essa parte que você puxar. E assim você fecha. O que deixa melhor. Lembrando que a gente tem a abertura aqui. Pelo próprio símbolo. Ou pela chave. Que é uma chave canivete. Você aperta embaixo da chave e ele abre aqui. Uma das coisas que está aqui embaixo. Que é invejável em muitos carros. E que tem na linha Renault, no Sandero e no Logan. É isso aqui, ó. Alças pantográficas. Todo carro deveria ter isso. Muito melhor para abrir. Muito mais leve. A gente também tem aqui a manta acústica. Manta térmica. Então faz com que o carro seja, mesmo simples. Seja um pouco mais sofisticado. Não em termos de luxo. Mas em termos de funcionalidade. Bom, lembrando que o motor tem 82 cavalos. No etanol. É um motor 1.0. Aspirado de 3 cilindros. Com uma eficiência energética muito boa. É bem econômico. São aproximadamente 9,2 kg de torque. Então não é um carro potente. Forte, claro. Ainda mais quando a gente olha o visual um pouco mais esportivo. A gente talvez se decepcione um pouco. Mas é um carro que é feito principalmente para a cidade. Ele tem uma eficiência muito legal na cidade por ele ser econômico. E também ele anda bem. Claro, não anda bem comparado com um carro esportivo 1.6. Não. Mas ele anda bem em relação a ir ao ponto A ou ao ponto B. É mais ou menos que nem eu comentei no vídeo do Kwid. É um carrinho espertinho para a cidade. A primeira dele sai legal assim. Então você consegue andar bem na cidade sem sofrer muito. Até mesmo com o ar-condicionado ligado. Onde ele vai sofrer um pouco mais. É na estrada, em retomadas, ultrapassagem. Aí realmente não é muito legal. E eu vou mostrar isso quando estiver andando lá dentro com vocês. Mas para andar na cidade é o necessário. Em alguns poucos momentos você vai sentir um pouco de falta. Como se por exemplo você colocar cinco pessoas dentro do carro. E andar com o ar-condicionado ligado estiver saindo de uma subida. Nesses momentos ele realmente vai ser um pouco mais fraco. Não vai ser tão ideal. Mas em uma ocasião normal, no uso do dia a dia. Não faz muita falta não. Falo isso por experiência própria. Porque eu também tenho um GT Line igual esse aqui. E assim, dá para andar tranquilamente no dia a dia. Na cidade, você não vai sofrer com potência. Mesmo sendo um carro 1.0 e não sendo tão leve. Mas ele também não é pesado. Ele tem 1.011 quilos. Faz um 0 a 100 de 13 segundos. É um 0 a 100 elevado. Mas para um carro urbano, para você usar para ir do ponto A ao ponto B, está ótimo. O que não está ótimo é isso aqui. Tanquinho de partida frio. Ao mesmo tempo que a gente tem um sistema tão bom ali. A gente também tem um sistema bem arcaico aqui. E que nem sempre funciona. Mas, pelo menos, a gente tem um motor moderno. A gente tem esses itens de série. E a gente tem um desempenho razoável. Levando em consideração a proposta do carro, é claro. Bom, aqui no banco de trás, o espaço é legal. A gente tem um pouco mais de um palmo aqui na frente. Os bancos são revestidos em couro. Parcialmente em couro. Parcialmente em tecido, com essas costuras azuis. Que é o que diferencia o GT Line normal do Zen. Mas os bancos são confortáveis. E também tem essa curiosidade de que, se você hoje entrar no site da Renault, e for atrás desses bancos, você não vai achar. Hoje, se você configurar um GT Line lá no site da Renault, vai aparecer os mesmos bancos da versão Zen. Curioso. Mas, nessa versão, é assim. Nessa geração aqui, nesse modelo. Vidro elétrico. Nas quatro portas. Um toque só. Tão legal. A gente tem aqui a alça PQP. O teto. É preto. Acabamento igual. Todo sandeiro. Tudo no plástico. Mas, pelo menos, a gente tem aqui, como eu disse, o vidro elétrico. Inclusive, vou deixar um pouco aberto, porque eu tô pingando aqui. Tá muito calor mesmo. Uma saleta cromada, não tem nenhum bolsão aqui na frente. Não tem nenhuma porta USB. Tem só um porta-copo ali. Nenhuma sede de ar também traseira. Aqui atrás é tudo realmente bem simples. Mas, pelo menos, a gente tem segurança, né? Tem um encosto de cabeça pros três ocupantes. Curioso, porque aqui no meio é em couro, mas aqui é tecido. Não tem nenhum tipo de apoiador de braço. Mas tem Isofix. Centro três pontos pros três ocupantes. Porém, aqueles que saem do teto. Eu, particularmente, não gosto muito dessa solução. Mas, entendo que foi necessário. É uma questão de segurança. E também, lembrando que são quatro airbags. São dois aqui no lateral dos bancos. E dois obrigatórios ali na frente. Então, em matéria de segurança, pelo menos a gente tá ok. De conforto, é bom. Não posso dizer que é ruim. Aqui a gente fica confortável lateralmente. Aqui espaço pra cabeça também é legal. A única relação de simplicidade é em relação ao acabamento, realmente, que deve um pouco. Mas é um carro, na categoria, ele é um dos mais básicos, né? E tem o preço mais em conta. Então, é natural de se entender que não tenha tanta coisa, assim, tanto luxo. Bom, aqui na parte da frente, segue como lá atrás. Tudo bem simples. Mas, pelo menos, a gente tem um black piano aqui. Aqui uma imitação de fibra de carbono. Inclusive, uma das diferenças da versão Zen pra essa GT Line. O painel, a gente tem aqui todo esse black piano. Então, não é tão simples quanto uma versão de entrada. Mas ainda continua sendo simples. O volante tem esse revestimento de couro. Que é um couro até com uma boa qualidade. Não é dos mais refinados. Mas, pra categoria do carro, tá bem legal mesmo. Tem essa costura azul. Então, lembrando que, no GT Line, os detalhes todos são azuis. Então, a gente tem as costuras azuis. Aqui, as saídas de ar também são azuis. Os detalhes do banco são azuis. Aqui na manopla também tem essa costura, que é azul. Então, a gente tem bastante detalhe azul. O que eu, particularmente, acho bem bonito. Assim como, ainda, mesmo sendo um pouco antigo, ainda acho bonito esse painel. Eu acho bem resolvido esse interior. Esse volante novo casou legal com o resto do interior. E é bem bonito. Ele tem uma empunhadura bem legal. O banco da frente também é confortável. Lembrando que os ajustes, claro, são todos manuais. Inclusive aqui do volante. Que, infelizmente, só tem ajustes de altura. Não tem de profundidade. Então, mesmo tendo uma boa posição de dirigir, você não consegue achar realmente a melhor posição de dirigir. Aqui, como eu falei, os detalhes azuis. Costura do volante, do banco. Inclusive, ele tem também esse detalhe aqui. Bem bonito, que diferencia as versões. Aqui, black piano. O painel também black piano. A gente tem a multimídia MediaNave Evolution 2. Ou só a MediaNave Evolution. Que é uma evolução da MediaNave comum, né? E é uma multimídia boa, rápida. Nada de especial. Talvez tenha muitas multimídias hoje que sejam melhores. Mas ela funciona bem. Tem esse modo driving eco que eu acho legal. Ele te dá dicas de condução. Dá uma nota para a condução que você está tendo. Aqui, tem o computador de bordo, além dele no cluster, aqui na multimídia. Então, é legal. O ar-condicionado, claro, é analógico. Bem simples. Aqui, o único botão que a gente tem é para desligar o sensor de estacionamento. Aqui no meio, tem, infelizmente, parafuso aparecendo. Mas tem dois porta-copos. Um espacinho que cabe tranquilamente ali no celular. A manopla é revestida. Um couro. Essa parte cromada. Tem uma pegada legal na manopla. Ela tem umas relações curtinhas. Então, é bem confortável para dirigir. Aqui tem esse espacinho aqui que dá para colocar uma moeda. Ou, no caso agora da pandemia, eu uso para colocar álcool gel. Aqui, o freio de mão, que é do tipo tradicional. E um porta-copo, apenas, que serve tanto para os passageiros da frente, quanto para os passageiros de trás. Lembrando que o volante também não tem nenhum tipo de botão. Os retrovisores não são elétricos. São aqui no palitinho. Não tem, também, nada de automático em relação a farol e ao limpador de para-brisa. Que, inclusive, aqui também a gente tem um retrovisor sem ser fotocromático. Ele é do tipo convencional. Aqui as lâmpadas convencionais, também. Um espelhinho tampado. E do outro lado, o espelhinho não é tampado. É bem simples e convencional. Energizando. Aqui o carro a gente pode ver o computador de bordo, que você mexe aqui do lado, apertando esse botãozinho. Então, ele é até que completinho. Tem aqui a autonomia, o quanto você já rodou, a média de quilômetro por hora, quilometragem total. O trip A, no caso, ali seria o outro, seria o B. O quanto de litros você já usou do tanque. E o consumo médio. No caso, agora está fazendo aqui comigo 9,1. Num consumo prioritariamente urbano. Eu praticamente só usei o carro na cidade. Eu peguei a estrada uma vez para poder voltar de onde eu busquei o carro. Então, esse aqui é o aspecto do interior. É simples, mas é funcional. A única coisa que eu acho que perde em relação à câmera de rec poderia ter. De resto, ele é bem completinho. Retroversor elétrico também merecia. Aqui o acabamento. E eu vou levar agora vocês para dar um rolê. Isso aí, galera. Vamos dar uma volta agora para te falar um pouquinho mais como é o Sandero na prática. Afinal, o GT Line muda alguma coisa do Sandero tradicional? Na prática, não. É só em questão de visual mesmo. O que mudaria bastante em relação ao RS. O RS, sim. Bem diferente. Tem uma dinâmica diferente. Tanto como a direção. Quanto em desempenho. Mas aqui é muito parecido. Com toda a linha Logan e Sandero. Mas que é um carro confortável para dirigir. Talvez tenha alguns elementos um pouquinho arcaicos. Como essa direção que é eletro-hidráulica. Ela não é hidráulica. Mas também não é elétrica. Porque a direção hidráulica rouba um pouco de potência do motor. Essa aqui não. A questão é que ela também não é tão leve quanto uma elétrica. Então, a gente não perde desempenho. Mas perde um pouco de tecnologia em relação à leveza. Ela não é pesada. Longe de ser pesada. Mas poderia ser um pouquinho melhor. Aqui nessa subidinha. Você vê. Com o ar-condicionado ligado. Segunda. Ele vai. Mas não vai com conforto. Mas lembrando que a gente está num dia bem quente. Então, nessas ocasiões. Desligar o ar. Talvez não seja muito legal. Mas essa subidinha. Era uma subida bem razoável. Então a gente tem que dar um desconto. Mas no geral, ele anda bem. Não vai faltar muita coisa para você não. De repente também do combustível que você for abastecer. Ele perde um pouquinho de cavalagem. De cavalaria. Cavalagem. Quando você abastece na gasolina. Tornar o ar ligado aqui. Então, no geral, na cidade ele tem um desempenho justo. Não é bom. Mas também não é ruim não. A suspensão dele é um pouco firme. Mas não é desconfortável. É uma suspensão legal. Mas a proposta do carro está legal. Porque tem mesmo que ser um pouco mais firme. Mesmo sendo um carro esportivo. Talvez a pessoa queira colocar um escapamento. Ou utilizar ele de alguma forma um pouco mais esportiva. Talvez a pessoa queira usar de uma forma mais esportiva. Mesmo não sendo essa a proposta dele. Aí fica a critério do dono. Mas lembrando também que ele é um carro bem econômico. E bem fácil e barato de manter. Então ele une todas essas vantagens. Que é o espaço interno bom. É o porta-malas bom. É o consumo bom. Então, talvez a direção, por exemplo, não seja tão leve. Não seja uma coisa que você deva levar em consideração. Saindo aqui agora numa rodovia. Para vocês verem um pouco mais sobre o desempenho. Olha, estou indo na boa. Sem acelerar. E vai, olha. Não precisa de muito mais que isso. Mas se você for fazer uma saída um pouco mais rápida. Você vai ter que puxar um pouco mais de marcha. E subir um pouco mais de giro. Isso, claro, vai gastar um pouco mais de combustível. E o carro também não vai. Assim, com muito fôlego. Mas ir na boa, sim. Você vê. Entrei. Tranquilo. Com segurança. Então, é um carrinho bom para andar na cidade. Eu acho que é um carro que talvez... Claro, você tenha que olhar alguns dos seus concorrentes. Mas é um carro que tem que ter um olhar bom para ele. Não dá para falar que ele é um carro ruim. O motor é um pouco áspero. Eu não sei se essa talvez seja a palavra mais certa para poder julgar ele. Mas ele tem uma aspereza. E na primeira marcha, às vezes, ele treme um pouco o carro. Mais do que motores quatro cilindros. Mas isso é bem característico de motor três cilindros. Bem característico mesmo. Então, também não é um problema para o carro. E sim uma coisa física, né? Uma coisa prática mesmo. De qualquer marca, de qualquer modelo de carro que seja assim. E ele não é o carro mais silencioso também. O isolamento dele não é ruim. É bem melhor do que o Kwid, por exemplo. Bem melhor. Nossa, não tem nem comparação. Mas, por exemplo, se tivesse uma borracha dupla aqui na porta. Um vidro talvez um pouco mais grosso. Isso melhoraria. Mas é um carro feito lá fora para ter corte de custos. O projeto dele veio com esse intuito. Então, não dá para reclamar. Mas, assim, não é nada sofrível. Lembrando também que a gente tem as mantas lá embaixo do capô. Aquilo dá uma segurada legal. Então, é tranquilão. Mas é um carrinho bem confortável. Legal para andar na cidade. Para viajar também dá. Aqui, ele pediu para reduzir um pouquinho. Inclusive, ele tem ali no painel um indicador de troca de marcha. Ele coloca lá para você aumentar ou abaixar a marcha. Mas, voltando ao assunto. Eu já fiz viagens com o meu GT Line. E foi numa boa. Fui, voltei. Tranquilo. Não está longe de ser desconfortável. Desconfortável. Tem vários outros carros que eu posso citar. Até mesmo os carros mais caros que esse. Que são desconfortáveis. Mas, esse aqui vai tranquilo. Eu acho que é um carro que você tem que ter um olhar não tão, talvez, preconceituoso. Porque tem uma galera que não curte muito. Ou acha caro. Porque realmente é caro. Esse aqui hoje sai 76 mil em uns quebrados. 76 mil e 500, 600. Só que, tem uma injustiça nisso tudo. Você não tem nenhuma cor inclusa. Não tem nenhuma cor grátis. Então, qualquer cor você vai ter que pagar. A cor mais barata é esse branco, que custa 700 reais. Todo o resto custa 1.500. Então, de qualquer forma, vai passar dos 77 mil reais. É caro? É. Sim, com certeza é bem caro. 77, 80 mil reais. Vamos quase arredondar aí. Um carro desse, simples, um carro que deveria ser um carro popular, um carro de entrada, é bem caro sim. Mas, o mercado é esse. E, os carros estão cada vez ficando mais caros. E, a gente traz aqui a realidade do mercado. E, o que você pode comprar dentro dos seus concorrentes, contando o carro zero quilômetro. Então, contando dessa forma, entre os carros zero quilômetro, esse aqui não está tão ruim assim. O Zen custa 73 mil. Então, não é uma diferença muito grande. Mas, será que vale pagar tudo isso a mais, mais por design? Bom, aí é com você. Quem sou eu para falar, compra ou não compre? A questão é que, de dinâmica, de conforto, é o mesmo carro. O que vai mudar? Ah, esses acabamentos azuis, ali atrás as mudanças que eu falei do design. Na frente, nessa geração agora, não tem tantas mudanças. Então, é isso realmente o que muda. Não tem muita coisa. É muito mais caro? Não. Eu, particularmente, achei esse aqui muito mais bonito do que o convencional, o Zen. Então, eu talvez iria nessa versão aqui, porque eu acho mais bonita. Ah, mas tem aquela galera que fala, pô, mas é um esportivo 1.0. Então, não é esportivo. Realmente, ele não é esportivo. Mas, às vezes, você gosta do design de um carro mais esportivo e não necessariamente quer correr, que é o meu caso. Eu acho bonito pra caramba esses carros. Então, eu optaria por essa versão aqui. Agora, se vale a pena ou se não vale a pena... Hoje não, amigão. Se hoje vale a pena ou não vale a pena, aí depende muito do seu gosto, da sua proposta. Então, eu deixo a palavra final com vocês. Se vale a pena ou não. Deixa um comentário aí. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever. Ativa o sininho de notificações. Cada vez que um vídeo novo sair, você vai ser avisado. E fica ligado no Instagram também, arroba Alvolante TV. Lá eu posto sempre em primeira mão tudo o que eu vou fazer aqui no canal. Posto alguns bastidores. E também, lá é o primeiro lugar que você vai ficar sabendo qual carro eu estou nessa semana. Quero trazer cada vez mais vídeos, como eu sempre disse. E coloca aí sugestões de pautas e vídeos pra eu fazer. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Falou!